Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração columprida Puros santos, irrepreensíveis, buscando firmemente a palavra da vida Somos o sal da terra, somos a luz do mundo Pelo nome de Jesus entregaremos nossa própria vida Filhos em um só corpo, em um só espírito Esperamos pelo dia em que Jesus irá voltar Essa música começou quando eu estava lendo Filipenses 2 Falando sobre a igreja E ela é exatamente esse versículo aqui, Filipenses 2, 15 Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrompida Na qual resplandeceis como estrelas no universo Preservando a palavra da vida Então, os principais trechos da música, o início É Filipenses, depois eu pego aquele trecho do Sermão do Monte Onde Jesus fala que nós somos o sal da terra Somos a luz do mundo E essa música é uma música alegre Porém, muito séria Porque fala da seriedade que é ser igreja Como nós temos que ser irrepreensíveis, incorruptíveis No meio de uma geração totalmente perdida, corrupta É uma música para se alegrar e ao mesmo tempo exortar E você, que realmente é essa luz Que brilha no meio da escuridão Pode se considerar uma estrela no universo Porque o mundo precisa da sua luz O mundo precisa ver você de uma forma diferente Não seja a luz, seja a estrela No meio dessa geração corrompida Que brilha nas trevas E a alegria será Aqui não vou ficar No céu não vou morar E vamos celebrar Somos como estrelas que viram no universo Somos como estrelas que viram no universo Somos como estrelas que viram no universo